E aí galera, tudo bem? Aqui é o canal da Zueira Neve Verentes e esse episódio de número 91 da série do Terraria. Tô jogando o Terraria pra computador atualmente na versão 1.3.4.4 e hoje eu vou tentar caçar aranha. Eu quero entrar no Ninho das Aranhas porque no modo Hard, depois que você mata o Hall of Flash e destrói todos os pilares, vai começar a dropar o Cajado de Veneno. Que é um item muito legal que eu joguei na versão de Android, basicamente no meio do game, no mid game até quase o final com o Cajado. E galera, eu ainda tô ruim com a tosse. Nesse vídeo aqui vai ter vários períodos que vão ficar meio muda porque eu vou tá cortando. Porque eu tô com muita tosse, eu não tô conseguindo falar 10 palavras sem tossir. Tá muito difícil, foi por isso que eu não fiz live. A tosse tá muito irritante. Mas vamos lá, chega de papo furado. Vamos pro vídeo. Galera, eu peguei uma pena de gelo. Essa pena de gelo aqui, eu vou fazer uma asa. Cara, é muito simples fazer. Você vem aqui na bigona de oricalco. O minério equivalente, você vem com uma pena de gelo e 20 almas do voo, você faz finalmente a asa. Eu tava precisando dessa asa aqui. Ah galera, uma coisa que eu também não cheguei a falar no vídeo passado. É um combo, né, que se faz com essa armadura de gelo e com a pedra de magma. Eu já vou explicar, deixa eu só reforjar aqui a asa. Eu vou dar um status, eu quero pegar defesa nela. Damage, damage, my speed, defesa, 4 de defesa, tá ótimo. E eu não vou mais tomar dano de queda. Ah, deixa eu ver onde é que tem linho de aranha. Sempre nessas furações, sempre encontra. Ah, deu que não encontrei. Tô procurando aqui. Opa, acho que encontrei aqui. Linho de aranha aqui, certeza. Ou será que é só teia? É, próximo do dungeon também sempre tem. Bastante aranha. Eita. Deve ter dado uma travada aí o jogo. Próximo da dungeon eu sempre tenho. Se bem que minha dungeon eu não explorei nada, 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 né. Ah, deixa eu ver, cara. Devia ter visto antes de começar o vídeo. Aqui, ó. Encontramos rapidinho. Desce no gelo. É, aqui o ninho da aranha. Beleza. Então eu vou lá pra poder pegar, ver se eu consigo dropar esse cajado. Esse cajado é muito bom, né. É um cajado que eu usei bastante. Eu lutei muito com aquele cajado. E galera, o combo que eu falei, né. Que eu não cheguei a comentar no vídeo passado. É que o efeito da armadura set completo, né. Além de ela dar todo esse 11% de ataque, né. 16%, 11%. Ela dá um set de ataque muito alto, tá. Tanto ataque range quanto mali. A armadura de gelo, ela melhora bastante o seu ataque. Só que ela dá um efeito que se chama Frost Burn. Que é o Burn, só que de gelo, né. Se você combina com uma pedra de magma. Ela vai dar dois Burn. Vai dar o Frost Burn e o Fire Burn. Ou seja, o boneco ele vai tomar vários danos. De fogo, sequência. Porque, galera, eu não sei se eu tô enganado. Mas tem alguns bichos que eles são resistentes ao fogo. Só que eles não são resistentes ao Frost Burn. Tem alguns monstros que são fracos contra os dois. Então você consegue acumular os dois debuffs. O buff, sei lá. Os dois status. E aqui era o objetivo. Essas aranhas vão estar dando muito dano, cara. Tem que tomar cuidado. Tem 2% de chance de dropar da aranha. Tem que tomar um cuidadinho aqui. Que a bicha... Nossa senhora, Burn. Já fui falecido. Já fui jantado pela aranha. Olha, você viu a aranha tomando Frost Burn e o Burn. Cara, vai ser um saco de tá tudo isso daqui. Tanto tá tosse que eu tô. Eu não tô conseguindo falar, galera. Tá muito treta pra falar. É... Eu tenho disso, sabe? É sinusite, cara. É tipo assim. Tem vários tipos de sinusite. A minha sinusite, ela é lá na cavidade nasal, saca? Ela é lá no fundo do nariz. E quando eu pego o sinusite, começa a escorrer catarro pra garganta. Ele não sai pelo nariz pela frente. Ele escorre pra garganta. Então o pulmão coloca pra fora, né? Foi o que o médico falou. E nisso acaba cagando tudo, cara. Ah, tá aqui. Eu tinha feito um esqueminha aqui. Uma casinha bonitinha pra pegar essa pena aqui. Já que ia ficar aqui bastante tempo, eu deixei ali bem aconchegante. E eu já morri na primeira tentativa. Eu tô vindo aqui na caverninha das aranhas de novo. Tomou algum esquema pra matar elas. Primeiramente tem que tirar essas teias, né? Vou pegar aqui a minha moeda que eu deixei. Tem dois de platino, cara. A platina é muita grana. Olha, que desgraçada. Dá 130 de dano, desgramada. Descolou outro esquema pra matar ela. Não dá pra peitar ela de perto, não. Tá muito forte essa aranha, hein? Cara, eu tô muito fraco ainda. Muito fraquinho. Tem uma espada melhor. Aqui a Cútula é a minha melhor espada, cara. Nossa, é o meu sofrível, cara. É muito sofrimento. Pra enfrentar os gêmeos também vai ser bem complicado, cara. Eu já tô tentando bolar aí uma tática pra enfrentar eles. Não sei como é que vai ser. Ah, eu acho que eu vou fazer o esquema que eu tentei fazer pra matar o Esqueletron. Fazer uma plataforma e tentar lutar correndo pra um lado e pro outro. Acho que o melhor jeito de counterar esses mestres é sorte e movimentação, cara. Não tem muito, muito o que fazer. Ah, não, cara. Fel, vibração, é baixo de você. Só significa que o Esqueletron tá vindo matar as aranhas aqui também. A gente consegue matar essas aranhas aqui rapidinho. Ó, não falei? Os dois burnem ao mesmo tempo. Ai, caraca. O problema é ficar aqui com o Destroyer já vindo pra atazonar, né? Tem que voltar lá pra casa. Vou tentar enfrentar esse mestre aqui. Se bem que não vai dar muito certo. Eu não tenho nem arma de longo alcance. Não tenho nem como matar ele. Peguei uma alma lá sem ver. Uma alma da noite. É que tava do lado do Cryzon, né? Uma galera vira e mexe, elas vêm aqui nos comentários e falam assim Ah, não tô conseguindo dropar a alma. Galera, não é bem assim. Tipo, você vira pro modo hard e já começa a cair as almas. Pode ser que no Bioma Hollow você até consiga. É o Destroyer. Até você consiga... Deixa matar ele. Vai embora logo. Até que no Bioma Hollow até é possível pegar assim a alma de começo. É só você ir pro submundo do Hollow. E ficar lá farmando. Vai cair a alma sagrada bem rápido. Agora a alma da noite é bem mais complicada. Porque é o seguinte. Você tem que esperar o Hollow se fundir com a sua... Com a sua corrupção. Né? Esse... Essa que é o algoritmo que faz dropar as almas da noite. O Hollow tem que se fundir com a corrupção. No submundo da corrupção. Aí sim esses dois Biomas juntos vão começar a dropar a alma da noite. Você pode ficar bastante tempo no Bioma Corrompido tentando dropar a alma da noite que não vai conseguir se não tiver pelo menos um Hollow ali próximo. É... Você sabe que vai estar dropando a alma da noite no Bioma Corrompido quando você vê aqueles fantasmas que dropa a Inchor. Se você começar a ver esses monstros é possível sim que... Que já tenha... Já esteja dropando, tá? Porque se não me engano eles vão aparecer no... Exatamente no Hollow. O Hollow do Cryson. Eu posso estar falando besteira, tá? Isso daí é mais... Por uma... É... Uma experiência minha própria. Do que... Do que algo que eu li, tá? Eu só consigo pegar... É... Bastante alma da... Ai, cara. Vou morrendo aqui, ó. Bastante alma da... Da noite... Nesse formato. Quando o Hollow se junta com o Cryson. Já acabou minha expulsão? Ah, não pode ser, cara. Acabou minha expulsão, véi. Pegamos um Band-Aid aqui. Esse Band-Aid aqui é raro. É raro, raro, raro. Mas é um item importante. Ah, não. O cara caiu em cima do lobisomem. Essa fadinha de gelo aí, ela dá um dano desgramado. Quando ela ataca o poder dela... Olha lá, vê o fantasma. O fantasma não toma dano do fogo. Putz, grila, cara. Sério mesmo que eu vou ficar morrendo sem parar no vídeo? Tá bom, morri, cara. Morri. Perdi dinheiro pra caramba. Comprar as poções aqui no véio. Putz, velho. Não tá vendendo aquelas poções mais tunadas. Acho que eu tenho aqui em algum lugar. Vai ter poção pra caramba, mano. Calma aí. Só tem que achar. Porque peguei bastante poção naquelas crates que eu abri. Deve ficar nessa azul aqui, ó. Não. Não. Aqui, ó. Falei que eu tinha poção pra buné, ó. Agora vai. Agora a gente tá tunado, mano. Agora a gente vai conseguir dropar aquele cajado. Não tô conseguindo nem chegar no bioma, cara. Quem disse que eu consegui dropar o cajado? Vai dropar nada. Pelo menos eu fiz a asa nos vídeos, né? Vamos lá. Amanhã eu não sei o que eu vou jogar na live. Eu tenho que fazer a live de domingo, né? Porque a live de domingo, ela é sagrada. Eu vou fazer com essa tosse mesmo. E, cara, vocês vão ver como é irritante, cara. Ah, e falar em live. Eu não... Tipo, na live que eu joguei lá de um turn, né? Eu nem upei ela pro YouTube. Ficou muito ruim. Eu fiquei tossindo na live toda. Nossa, ficou uma bosta. Então eu nem upei ela. Exatamente por causa da tosse, cara. Putz, é horrível. Horrível, horrível, horrível. Olha lá, o fantasma já tava louco pra me trapar. Esse fantasma, obviamente, não vai tomar dano do fogo. Porque ele passa por dentro do fogo, né? Ele tem que ser imune ao fogo. Eu tinha escavado esse ninho da aranha exatamente pra mim... Nossa senhora, Berg. É trap das aranhas. Meu Deus do céu, Berg. Não, meu Deus. Ah, morri já. Olha isso, elas tão cuspindo uns breguetes agora. Eu não tinha reparado nisso. Morri. Meu Deus, morri. Essas areias tão muito desgraçadas, velho. Ó, uma morreu. Queima, safada. Ah, morreu de novo. Dropou uns breguetes aqui, eu não sei o que que é. Ai, meu Deus do céu. Essa tiazinha aqui, ó. Essa... Essa enfermeira aí do hospital das clínicas. Cara, ela deve ter já uns trocentos mil moedas de ouro minha, já. Agora vai. Eu tava só zoando, galera. Eu tava só zoando. Agora a gente vai jogar sério agora. Vai jogar sério. Galera, eu vou pegar umas férias aí, cara. Do trampo. As férias coletivas aí, do Natal. Eu pretendo fazer umas lives duas vezes por dia. Sei lá. Vamos ver se dá certo. Um desgramado. Tem que me dar trap. Não, mas dá uns danos altos, viu? Essa... Ah, não creio nisso, cara. Eu tô fazendo já morrer nesse vídeo, velho. Meu Deus do céu, Berg. Eu pensei que eu tava empurrando ele. Galera, eu não fui ainda atrás dos corações lá dos Life Fruit. Porque na versão de PC, tá? Tem um porém. Ah, tem os... O... 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 De desktop É assim Tá Eu não sei se Se vim aqui com bomba Melhora né Mas Ficar malandro Cara Tem que tretar com as aranha De Tentar trazer elas pra cá Meu Deus do céu Berg um monte Já tomei 130 Da desgramada Eu tenho um breguete aqui Que é uns spike Dá dano de veneno A desgramada ainda Tá A gente vai ter que matar elas Ó Pegamos a spider fang Dá pra fazer uma armadura tunada Também de aranha Uma armadura de sumo Se não der nada certo Nesse vídeo A gente faz uma armadura de Eita Pleura Berg Corre Berg Sai pra lá aranha Gospe não Morre Tamo mitando Tamo mitando 20 minutos de vídeo Só pra chegar aqui Nossa senhora Tanto de aranha ali Saca fogo ali Berg Meu Deus Vai Não vai dar certo Meu Deus do céu Corre Berg Minha vida passou Diante dos meus olhos Cara Tá tenso Caça-aranha Aqui nesse jogo Não posso fazer nada Agora Cadê meu breguete Que eu tava jogando Já perdi o breguete Caraca Vamos ver se ela Vem pra cá Beleza Caraca Calma aí Vamos tentar Dar um pelé nela Vamos dar um gaúcho Nela Não tá dando Pra dar o gaúcho Nessa aranha Ela é rápida Nossa Pegou Meu Deus O poderzinho dela É muito desgramado O poderzinho dela Gruda Vamos usar mais uma poção Aqui Nossa Olha isso Cara Olha o dano Da desgramada Vai morrer agora Vai nada Mano Acabou tudo Vem desgramada Morre Tá Beleza Deixa eu ver aqui Como é que tá A situação Pegou já Fang Raboné Não sei quantas fang Tem que pegar Pra fazer armadura Mas é bastante Tipo Cerca de 80 Por aí Suponho Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Dar uma de bunda molha Aqui Tá 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 dando Tá indo Ela tá mais tomando dano do fogo Do que da minha arma Já vi a galera toda Que o bonde das aranhas Aqui Meu breguete Aqui Isso aqui é as spike ball Tá jogando esse negócio aqui Agora não tem como mais cair ali galera Na boa Se cair ali já era Afinado Se também se cair o zumbi em cima de mim Já era Eu tenho que tirar o duplo pulo Não precisa mais Agora com a espadinha Com a espadinha A gente não tem necessidade De fazer duplo pulo Eu só queria aquele cajado Mano Isso é muita aranha Que tem aqui Cara Será que a gente consegue Mas não dá pra peitar Aquelas das aranhas No tempo não dá Nossa Era três hein Sorte que eu não fui A aranha Ela toma dano De fogo E Do frostbite Isso que é legal Não dá Meu Deus Caiu várias almas Aqui Tô pegando bastante alma Então galera O esquema É você vir Na corrupção Quando já tiver Um rolo Já tiver um rolo Já dominado Peguei o item De invocação Do destroyer Aqui delas Caraca Elas estão me tirando Eu quero saber Onde que eu coloquei O breguete O breguete Que eu tô falando É esses spike ball Aqui Não Spike ball Tão tacando Isso aqui Um monte Pior que tem que ter Uma paciência Pra jogar Isso aqui Tem que ter Muita paciência Ainda mais Na expert Elas não deixam Morri Aí ó Tomei trap Das desgramada A outra Tá queimando Podia morrer Aí morreu Dropou aí O fang Vamos ver Se já dá Pra fazer Algum pedaço Da armadura Da aranha Se não me engano É só as fang Que precisa É uma armadura De sumo Uma armadura Muito boa Ah Falei Ah Vai Supondo Oito Mais Doze E vai precisar De Aqui já Vinte Mais uns Vinte e cinco Vinte e dois Vai precisar De umas Quarenta Eu falei Oitenta Vai galera Desculpa Eu tava Mudo Porque eu tava Tocindo Ah Vai precisar De umas Cinquenta Fang Pra poder Fazer Essa armadura Não sei se vai Dá pra fazer Nesse vídeo Aqui Mas Já deu Pra pegar Algumas Almas Não é Muita Alma Mas Pelo menos É sinal Que tá Dropando Bem ali Naquele Buraco Que eu Tô Farmando Galera Eu juro Que eu tinha Planejado Esse vídeo Aqui Pra Tentar Fazer o Evento Do Deserto Pra matar O elemental Mas Eu acabei Mudando de ideia Hoje Antes de gravar Eu mudei de ideia Porque Não era certeza Que ia ter A tempestade De areia Eu não sei o que tá acontecendo Toda vez que eu vou gravar Não tá acontecendo Então Eu resolvi Vim caçar A aranha Porque era um objetivo Meu Ih cara Vocês tão vendo Isso aqui É um personagem Morto Morreu NPC morto Então Eu resolvi Caçar Aranha Porque Caçar Aranha Era um Objetivo Tomar Mó Cuidadinho Cara Vem Vem Agora Ah Escolhi um esquema Pra bugar Elas Eita Pleura Tá beleza Acho que aqui dá Vou tentar Fazer uns Breguete Aqui Vamos ver se dá certo Aqui já fiz um Esquema Um bunker Pra mim Cara Colocar esse Breguete Aqui É só a aranha Não entrar Aqui Deixa eu ver Acho que ela não Entra Bugama Desgramada Dá bastante Dana Ela dá Eita porra Parece um verme Mano Mano Elas me traparam Infinito Infinito Elas me traparam Infinito Nossa Nossa Eu tomei Trapa Infinita Das aranhas Não saia Mas Nossa Mas eu fiz Um bunker Da hora Ali Vai ficar Longo Pra Boné Jogar Só Um pouquinho Eu quero Pegar Esse Cajado Mano Tomei Trapa Infinita Velho Das aranhas Agora vai Agora vai Agora vai Não Tinha uma armadilha Ali Meu Bunkerzinho Funcionou Cara Já fica Essa dica Aí Bugaz Aranha Só esperar Essa desgramada Vim Eu queria Que esse vídeo Ficasse Muito Longo Olha a Fantasminha Do Winker É Quando esse Fantasminha Começar Aparecer Você sabe Que tá Caindo Alma Cara Meu Deus do Céu Bergado Não Tomei Trapa Da dranha Quando elas Estão Apanhando Elas param De Guspir Essa teinha Isso Que é O Bom É Só Elas Não Vim Pro Outro Lado Né Nossa Olha o Tanto De Areia Que tem Ali Malandro Meu Deus Do Céu Berg Como é Que faz Para Essas Areias Virem Para Cima Aí Vem Uma Putz Grila Tomei Trape Morri De Novo Novo Deu Muito Certo Não Galera Eu tô achando Que amanhã Na live Eu vou Tentar Caçar 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 Esse cajado Caçar ao vivo Esse cajado Porque Cara Vocês viram Que tá Meio tenso Então Vou tentar Fazer um Vídeo Estendido Amanhã A gente Continuar Fazer uma Continuação Desse Vídeo Aqui Numa live Stream Terminando É Só pra Completar Essa armadura Aqui Né Ah 16 Não era 22 Não Não é Muito Não Tá Acho que Umas 30 Não Mais 40 40 40 Já faz Esse Esta É 40 50 É A gente vai Precisar De bastante Mesmo Porque Essa Esta Aqui Ela Sumou Nas Aranha E Vai Fazer Um Combo Muito Bom De Summon Pra Minha Então Fica Todo Mundo Convidado Pra Amanhã Pra A gente Tentar Pegar As Fang E Fazer Essa Armadura Aqui E O Cajado Né Tá E De Primeira Mão Galera Não Vou Abrir Para Os Inscritos Jogarem Comigo Tá Eu Vou Tentar Jogar Sozinho Eu Vou Conversar Com Os Inscritos Mas Eu Vou Jogar Sozinho Tá Então É Isso Beijos Da Bunda E Até Amanhã Falou